Bem-vindos ao canal, meu nome é Luísio e hoje vou falar sobre o livro Abril Vermelho, de Santiago Rocaiolo. É um livro da editora Alfaguara, um livro, não é caro esse livro, é um livro barato, razoavelmente barato. No Brasil quase nada é barato, mas enfim, é um livro mais acessível que outros livros. Quero agradecer aos comentários que são feitos, quero agradecer às pessoas que assistem e comentam. Fico grato por isso, isso tem me motivado a continuar. Bem, falando do livro especificamente, falando desse livro especificamente, essa é uma obra que é mais ou menos um thriller policial, um suspense, acontece que logo no início da obra a gente tem aqui uma festa no interior do Peru e após essa festa um corpo é encontrado. Esse corpo é encontrado, é bastante mutilado. Tem-se que ele foi morto de uma forma horrível, muito brutal, muito diferente. E a partir daí começa uma investigação de um promotor chamado Félix. Esse promotor vai tentar entender o que aconteceu. É um homem bastante preocupado com a língua, com escrever relatórios corretos. É um burocrata, uma almofadinha. Ele sai da capital do Peru e vai para o interior. É uma opção dele. Ele é um homem fraco, de certa forma. Foi abandonado pela mulher por isso. A mulher o abandonou por sentir que ele fosse um homem sem ambições. Então, a mulher o abandonou por isso. Ele tem uma relação com a mãe. Essa relação com a mãe é uma relação freudiana aqui e bastante, assim, diferente. Se vocês lerem o livro, vão perceber que é uma relação quase bizarra. E essa relação bizarra com a mãe vai ter, assim, um esclarecimento. Quando chegar ao final da obra, a gente vai ter um esclarecimento do que aconteceu. Há uma sensação de culpa. Essa sensação de culpa fica muito clara logo no início. Mas, quando chegarmos ao final da obra, quando vocês chegarem, caso leiam, vão perceber que essa culpa tem algo mais profundo do que aquilo que ele coloca no início. Bem, ele começa a tentar entender o assassinato, mas ele é um homem muito correto. É um homem muito... Que gosta dos protocolos, que gosta dos relatórios bem feitos, que gosta de exercer de maneira profissional e honesta à sua profissão. E ele vai esbarrando em vários obstáculos. Ele vai esbarrando em alguns obstáculos. E aí, o que é interessante aqui? A gente vai, acaba por conhecer vários detalhes da cultura do Peru, da história do Peru, da situação política desse país. E eu não sei se vocês conhecem, mas houve um grupo extremamente violento nesse país. Houve um grupo chamado Cendeiro Luminoso. Esse grupo, ele praticou atos extremamente bárbaros, extremamente espetaculares. Foi assim, foi um grupo com práticas que eram criminosas e selvagens aos extremos. Foi quase uma loucura esse grupo. Por outro lado, a gente tem os que combatem esse grupo, que também praticam atos extremamente violentos e brutais. Então, assim, a gente tem aqui um retrato do Peru, um retrato da América Latina, um retrato nosso, de certa forma. Embora existam várias diferenças, existem várias diferenças entre nós e eles, são muitas, mas também existem várias semelhanças. A gente pode perceber várias semelhanças aqui. A corrupção, o abismo gigantesco que existe entre uma classe média e elite, e entre a massa extremamente pobre, uma falta de comunicação entre esses extremos, políticos corruptos, policiais corruptos, militares corruptos, mas temos também policiais competentes, militares competentes. Temos de tudo um pouco aqui, mas um mecanismo, um sistema que não facilita para que as coisas aconteçam de forma direita, de forma correta. Então, aqui é um retrato da América Latina, é um retrato nosso, de certa forma, com muitas diferenças. E o autor coloca isso, não é de forma forçada, ele coloca isso de forma muito à vontade, isso vai acontecendo livremente, como se ele tivesse bastante à vontade ao narrar os acontecimentos e introduzindo esses elementos da história do Peru nesses acontecimentos brutais de alguns assassinatos que se sucedem. Como um policial, como um thriller policial, é cheio de reviravoltas, as reviravoltas são interessantes, prende a gente, a leitura é fácil, a leitura é agradável, a leitura é ágil e permite a gente conhecer um pouco da história, da nossa história, de certa forma, da história do Peru, da história dos nossos sofrimentos, das nossas misérias, de certa forma, de uma certa falta de esperança que existe entre nós, em vários momentos de nossa história. O final é trágico, o final é doloroso, de certa maneira, é um final interessante, inclusive, e eu acho que vale a pena vocês lerem. Vale a pena vocês lerem porque é uma leitura agradável, é uma leitura que traz muitos conhecimentos sobre nós e sobre um país vizinho e, de certa forma, irmão, com muitas diferenças, mas que têm muitas semelhanças conosco. E aqui tem vários elementos da cultura ancestral do Peru, da cultura indígena do Peru, da cultura cristã do Peru, dos costumes alimentares. tem aqui, ele chega a discutir de forma um pouco superficial, mas ele introduz uma discussão a respeito da questão freudiana, da relação com a mãe, da relação com as mulheres e ele, num determinado momento, inclusive na fala que menos se espera que viria falar disso, a gente, a gente tem aqui, a questão da negação da morte, que inclusive existe um livro com esse título, Ernest Becker, e ele coloca isso na fala do padre, assim, como quem não quer nada, e isso fica muito bem no livro. Então, é um livro leve, é um livro sem grandes pretensões, mas é um livro bastante interessante e eu acho que vale a pena ler, inclusive para nós latinos. Bem, é isso, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau.